Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não vejo ninguém, tem lugar pra viver Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, tem a noite meia O uísque sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo um bordão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão E o meu coração tá despedaçado Tô apaixonado, chamando o marcado Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, tem a noite meia O uísque sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo um bordão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração tá despedaçado Tô apaixonado, chamando o marcado